Olha quem está aqui! Eu! Tá vendo, né? E hoje eu vim pra quê? Pra quê? Eu já vim mais nerdzinha, mas o papo não é nerd, o papo é... Cílios! Cílios, cílios, cílios! Todo mundo tem como base, literalmente. Uma base, um pão e um rímel. Pra mim o rímel é fundamental, tem que ter aquele pretinho. Eu tô de cílios postiços, eu não achei meio lógico eu ficar de óculos num vídeo de cílios, né? Então vou tirar o óculos, vou tirar o óculos. Em primeiro lugar, vou falar pra vocês os cinco rímel que eu amo, que são maravilhosos na minha vida e obrigado por existirem. Se você gosta de um deles ou você tem já um deles, me comenta, me comenta, nossa! Comenta aqui pra eu saber o que você achou também e se você não tem, fala a opinião que eu vou te... Pera! Nossa, sério! Acho que tá difícil! Comenta aqui que eu vou lhe falar o que eu também achei do rímel lá que você falou. Olha, usa tal rímel. Deu pra entender? Mas qualquer coisa você comenta aqui que eu te explico, tá bom? Seus lindos amores, foca! Vamos começar. Pra não ter ordem, todos são maravilhosos, eu vou começar com o Big Impact. Deixa eu ver se foca aqui, né? Porque é uma maravilha, você já conhece. É o Big Impact da Avon. Agora tem que focar eu. Focou eu. É o Big Impact da Avon Waterfrap Máscara. Waterfrap. Não sei o que é isso. Tem uma gotinha que deve ser a prova d'água. Eu lembro quando eu comprei, mas faz tempo que eu tenho ele e ele é maravilhoso. Ele deixa os cílios grandes e bem curvadinhos. Eu, se eu não me engano, ele é efeito cílios postiço. É. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas ele é maravilhoso, eu super recomendo. Tem vários, tem da linha Mark também. Tem três tipos do Big, do Fire. Então, usem. Depois, vem um maravilhoso que eu nem tirei o selo. É uma edição limitada da Dylos, que é coisas de quem ama cílios gigantes. Não. Não. Masca para cílios. Ah, vá. E essa embalagem é linda. Deixa eu mostrar pra vocês outro foco novamente. Aqui, ó. Agora foca eu de novo. novo. É lindo. Ó, o pincelzinho dele. Nossa, vai ter que ser assim, gente. E só que uma coisa que eu não gosto muito dele é que o pincel é muito mole. E cheirinho. Ah, um cheirinho. Mas o que importa é que ele deixa os cílios gigantescos, maravilhosos. E eu tô em dúvida entre dois amores. Dois amores eternos, 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 que eu não quero que acabe e nem saia de linha. O Vult, por favor, deixa eles pra sempre na minha vida, tá bom? Que é o Vult Super Lashes. Gente, eu sou péssima em inglês. E o Vult Bombastic. que eu vou... Nossa. Vou colocar eles aqui, ó. E um é rosa, um é azul, dá pra ver. Esse azul Super Lashes, ele promete. Masca para cílios preto, alongamento, volume e definição. O rosa é para mega volume. Então, imagina essa dupla junta. Essa dupla junta aqui, ó. Sucesso. Faz sucesso. Então, super recomendo. Obrigo você até na sua necessaire. E o primeiríssimo aqui, que eu vou te mostrar, que eu acho que muita gente, muita blogueira, muita digital influencer já viu. E é muito fácil de você achar. Qualquer loja de China, de Xing Ling, de Europeu, de qualquer lugar você vai achar. Se você não achar, na internet também é super fácil. Muitas pessoas vendem. É o Tango, uma máscara 2 Lux. Gire a ponta para... Nossa, ele é duas etapas. Ele tem aqui, ó. Primeiro você abre aqui. Pincelzinho e morlinho também. E ele penteasse, já alongasse e deixasse tudo separadinho para vir o volumão. Aí você fecha e depois tem o volumão que você vai passar. Porém, eu acho meio... Para que esse meio aqui? Esse é o mesmo pincel. Mas vai entender, fica maravilhoso, fica divino. E você tem que ter que é essa embalagem aqui, ó. Eu paguei 20 reais. Nesses aqui eu paguei 20 e pouquinhos também, numa farmácia. Esse aqui foi numa loja de China. Esse aqui eu ganhei da Dylos. Obrigada, Dylos. Esse aqui eu comprei faz um tempo já, era uns 25 reais. Então é isso. Se você gostou dos meus rímeos favoritos, você deixa o seu like por aqui. Se inscreve na minha fotinho que tem em algum lugar aqui. E não deixe de compartilhar, comentar, igual eu falei no começo do vídeo, que eu me enrolo toda. E hoje é por isso. Um super beijo e até a próxima. Goodbye! I'm a, I'm a lady! Oh my, oh my, oh my. Showing you a lady! To the world. Say you're proud of a lady! Oh my, oh my, oh my.